Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade nesse vídeo vou falar mais novidades bem interessantes a respeito do Fortnite e Battle Royale e bom, hoje lançou o evento do Batman, todo mundo está empolgado aí com as novidades e hoje de manhã eu comentei no vídeo de ontem que ia ter uma estreia às 9 horas da manhã do vídeo que no caso era o trailer do evento e quem assistisse a estreia no canal deles no YouTube oficial com as contas da Epic YouTube vinculadas e ia ganhar uma recompensa gratuita na conta só que é o seguinte, muitos jogadores, inclusive eu, não receberam a recompensa até agora e olhem só o que eles colocaram agora há pouco lá no Twitter do Fortnite devido a um problema com o YouTube, as recompensas não foram disponibilizadas imediatamente aos jogadores que assistiram a live Fortnite mais Batman, trailer de anúncio nós vamos dar a todos os jogadores de Fortnite um banner ainda nessa semana ou seja, por conta dessa falha deles, todo mundo vai receber o banner do Batman que no caso é esse banner aí então mesmo se você não assistiu o trailer hoje de manhã você vai receber na sua conta esse banner gratuito tipo assim, eu achei meio mancada ser um banner como recompensa porque eles colocaram o vídeo hoje de manhã, tipo sábado de manhã às 9 horas e se você acha que as 9 horas está ruim, imaginem só lá nos Estados Unidos que é às 8 horas da manhã, tá ligado? tipo no sábado, sábado geralmente a galera costuma acordar um pouco mais tarde e tudo mais então o pessoal já fez um esforço, né, pra acordar cedo, pra ver o vídeo com a esperança de ganhar um item gratuito bacana mas a recompensa é somente um banner eu falei ontem, né, que a recompensa não tinha sido vazada mas eu esperava que pelo menos ia ser uma mochila, um envelopamento acho que ia ser um pouco mais bacana, né, pequenininhos poderiam ter que apoiar um pouco mais mesmo assim, né, se você não assistiu você vai receber esse banner gratuito na conta comente aí se você gostou da recompensa ou se você acha que poderia ser uma recompensa um pouco maior, né comente aí embaixo também mas enfim, hoje, né, quando lançou o evento lançou no jogo também na loja imediatamente já a skin da Mulher Gato olhem só, a skin é da raridade da DC ela custa 1.500 V-Bucks lançou também as garras da Mulher Gato, né que no caso é sua picareta, 800 V-Bucks a Asa Delta Bat Planador é uma Asa Delta que eu achei muito bacana 1.200 V-Bucks só que muita gente tá comentando que não gostou porque ela é muito parecida com a Asa Delta lançada no Pass de Batalha lá da sexta temporada, se eu não me engano, né que era gratuita pra quem comprou o Pass naquela época mas enfim, se você não tem aquelas da Delta essa aqui do Batman é bem bacana também lançou também o gesto o estalo do chicote, 300 V-Bucks e o gesto bate-sinal, 300 V-Bucks também e a música do Batman que eu achei bem bacana foi lançada na loja, né infelizmente ela não foi uma recompensa gratuita aí dos desafios do evento e lançou na loja, né, como eu já havia falado o pacote e no pacote contém o traje do Batman dos quadrinhos aqui no caso a skin do Batman acessório para as costas capa do Batman dos quadrinhos traje do filme Cavaleiro das Trevas acessório para as costas manto do filme o Cavaleiro das Trevas picareta do Batman e as da Delta Batwing e o pacote custa 65 reais uma parada que não é muito bom, né principalmente pra galera que joga bastante Salve o Mundo que farma V-Bucks não vai poder comprar a skin do Batman já que ela custa dinheiro e não V-Bucks, tá ligado pelo que eu notei, a galera não gostou que a skin foi lançada no pacote mesmo assim é uma skin que eu achei particularmente bem bonita então tem duas skins do Batman, né uma dele ali o estilo dos quadrinhos e a do estilo do filme Cavaleiro das Trevas que é muito bacana também além de duas mochilas uma asa Delta e uma picareta como dá pra ver aí na tela, beleza? e só pra finalizar o assunto aqui do Batman eu quero comentar sobre os dois novos itens lançados hoje um deles é aquela nova espécie de Desempuxadora só que mais no estilo do Batman, né só que esse item pelo que eu notei é mais poderoso que a própria Desempuxadora você consegue, por exemplo se puxar de uma altura muito mais alta e também lançou aí a nova Bat-Arangue é um item explosivo só que ele é muito bom de verdade primeiramente, né por exemplo você consegue lançar ele muito mais longe do que uma granada e também é um item muito poderoso contra as Box quando o seu inimigo faz a famosa Box na famosa caixa nele mesmo se tranca no quadrado você pode lançar a Bat-Arangue numa das paredes que ela explode e causa dano no inimigo se ele estiver perto da parede isso mesmo é uma tática muito boa conferência esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário BigPVP em que ele mostra essa nova tática como deu pra perceber o oponente tomou dano do item mesmo dentro da sua própria caixa eu só não sei se ele ia tomar dano se ele estivesse por exemplo um pouco longe da parede tá ligado mesmo assim é um raio de explosão muito interessante com certeza uma tática bem bacana e eu não sei se vocês notaram também mas o cara deu um tiro na Bat-Arangue é uma tática também né pra você estar explodindo o item antes da hora porque a Bat-Arangue tem um certo tempo até explodir então se você não quer esperar o tempo normal do item de explosão você pode dar um tiro nele que ele explode no ato e você pode estar causando dano principalmente aí no seu oponente de surpresa é uma tática que eu achei super interessante mesmo e que você pode estar usando a partir de agora aí nas suas partidas também mas bom rapaziada agora trocando um pouco de assunto eu quero falar de uma possível futura parceria aí do Fortnite com o Coringa exatamente se já não bastasse o Batman pelo jeito vai ter uma parceria com o Coringa já no mês que vem mais especificamente no dia 4 de outubro de 2019 tipo muito perto mesmo só que é o seguinte esse vazamento foi feito pelo Licker Hypex é um Licker né super famoso na comunidade ou seja ele tem uma certa credibilidade mas só foi ele que comentou sobre isso tá ligado nenhum outro Licker falou a respeito disso por isso claro né nada confirmado por enquanto mas olhem só ele falou que possivelmente em outubro vai ter um parceria com o Coringa e que nesse evento terão duas skins sendo lançadas no Fortnite a própria skin do Coringa e a skin da Arlequina exatamente se você gosta da Arlequina você pode né quem sabe conseguir uma skin dela já no próximo mês só que tipo assim eu sinceramente não acredito muito nisso não na verdade não sou só eu né muita gente tá comentando que não faz sentido a Epic Games fazer um evento né com o Coringa logo depois de terminar o evento do Batman vai ficar uma parada meio repetiva né meio nada a ver tá ligado então muita gente tá comentando que na verdade a skin do Coringa e a skin da Arlequina vão ser lançadas agora mesmo durante o evento do Batman acho que sim de fato isso faz muito mais sentido mas é claro como eu disse nada confirmado por enquanto eu pelo menos acho que seria muito bacana essas duas skins serem lançadas no jogo mesmo assim como eu disse nada confirmado se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal para vocês então deixa embaixo nos comentários se você acha que seria bacana essas duas skins serem lançadas aí no Fortnite Battle Royale agora manos eu quero comentar sobre o assunto que tá gerando bastante discussão na comunidade nesses últimos dias tipo assim ultimamente muita gente tá comentando que tem uma arma super apelona no jogo e que precisa ser nerfada acho que você já sabe né qual arma eu estou falando eu estou falando da Submetralhadora Tática essa Sub foi lançada no jogo lá no início do Battle Royale na primeira temporada ainda só que há muito tempo atrás ela foi colocada no cofre e há pouco tempo agora nesse ano ela voltou né para a alegria de muita gente inclusive a minha só que manos não tem como negar que de fato ela tá muito forte muito mais forte por exemplo do que a outra Submetralhadora do jogo o dano por segundo dela é simplesmente absurdo se eu não me engano o dano no peito do oponente é de 19 e o dano na cabeça é de 38 só que ela dá tiro muito muito rápido ou seja você consegue eliminar muitos oponentes apenas com o pente da arma o único lado positivo dela é que de fato o pente acaba muito rápido mesmo assim é uma arma super apelona que muita gente tá usando e tá estraçalhando com ela numa partida de fato ela tá muito muito poderosa por isso eu acho que essa arma tem grande possibilidade de ser nerfada super em breve tipo assim no mês passado eu falei no canal que muita gente tava comentando na comunidade a respeito da shotgun de combate que ela tava super apelona só que esse assunto ficou um pouco escondido aí na comunidade por conta do robô bruto naquela época o robô era o assunto mais comentado de longe então depois que o robô foi decentemente nerfado o pessoal começou a comentar mais a respeito da shotgun de combate e sua força super apelona aí então logo depois que aconteceu a shotgun de combate foi colocada no cofre ela nem foi nerfada tá ligado foi diretamente removida do jogo então provavelmente a mesma coisa vai acontecer com a submetralhadora tática como eu disse não é nada confirmado mas é muito provável mesmo que isso vai acontecer eu não acho que ela vai ser removida colocada no cofre assim como foi a shotgun de combate afinal ela voltou a pouco tempo no jogo eu acho que ela vai ser nerfada mesmo tá mas é claro como eu disse nada confirmado se tiver outra novidade eu vou trazer no canal mas eu acho que isso é justo porque pra mim pelo menos ela tá muito forte mesmo assim eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui e por fim o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a Fortnite Champions Series que é o evento oficial dessa temporada do campeonato aí do Modo Trios ontem, hoje e amanhã está acontecendo as finais do torneio no caso primeiras são as semifinais e amanhã de fato a final de todas as regiões e olhem só ontem de noite já aconteceu a primeira semifinal aqui no servidor brasileiro no caso da primeira onda do Modo Trios e esse aqui foi o top 8 aí das primeiras colocações que pra quem não tá ligado quem fica apenas até a oitava colocação vai se classificar para os sinais que vão acontecer amanhã de tarde então parabéns ao King ao Tox e ao Shao eles somaram 75 pontos foi o primeiro trio né a se classificar as finais digamos que na primeira colocação jogaram demais e parabéns também aos outros 7 tiros que também se classificaram para os sinais que vão acontecer amanhã ou seja amanhã de tarde não perca as sinais com certeza vai ser muito insano vamos ver né qual vai ser o trio campeão aqui do servidor brasileiro então deixe embaixo nos comentários qual trio você acha que vai levar pra casa aí uma bolada gigantesca de dinheiro mas então é isso galera espero que você tenha gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou da skin do Batman e da skin do Mulher Gato lançadas hoje no jogo e também pra você ficar ligado na loja quem sabe mais skins em relação ao Batman vão ser lançadas até o final do evento como por exemplo a skin do Coringa e a skin da Arlequina como eu falei nesse vídeo aqui com certeza eu acho que seria muito bacana mas é claro né por enquanto nada confirmado e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande pro amigo seu que adora ficar recebendo as novidades e notícias e também pro amigo seu que adora a SMG Tática pra ele deixar nos comentários a opinião dele se ele acha que ela merece ser nerfada ou não de fato a comunidade já está discutindo bastante a respeito desse assunto aqui então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau